Olá, boa noite. A gente começa o TN2 falando da morte de um ciclista em Vila Velha. Ele foi atropelado por um micro-ônibus na avenida Carlos Lindenberg. O motorista transportava pacientes para um hospital da região. O acidente aconteceu por volta do meio-dia no acesso da rodovia Carlos Lindenberg ao bairro Alecrim, Vila Velha. Essa auxiliar de serviços gerais estava do outro lado da pista e viu tudo o que aconteceu. Eu vi quando o ônibus fez a curva e o rapaz não conseguiu parar. Ele não conseguiu parar da bicicleta, ele bateu na frente do ônibus, aí ele caiu. Quando ele tentou levantar, foi quando a roda passou por cima da cabeça dele. Segundo Ana Maria, o motorista do micro-ônibus não teve culpa do acidente e ficou ainda desesperado com toda a situação. O motorista do carro, do ônibus, ele não teve, não teve imprudência. Porém, quando ele percebeu que ele tinha batido em alguma coisa, ele saiu do ônibus e ficou muito apavorado. Prestou todo o atendimento que ele podia? Sim, tentou, sim, todo o atendimento. Saiu do ônibus, olhou, perguntou se alguém sabia, ninguém soube, né, saber que era família. O ciclista foi identificado como Marcelino Gomes Ferreira e teria por volta de 40 anos. A roda traseira do micro-ônibus acabou atingindo a cabeça do ciclista. O veículo fazia o serviço de transporte de pacientes de Linhares a hospitais aqui da Grande Vitória. Na hora do atropelamento, só um passageiro estava no veículo. Eu consegui conversar com o motorista do micro-ônibus, ele confirmou a história que a Ana Maria contou no início da matéria. Disse também que antes de curvar aqui, né, para a entrada do bairro Alicrim, ele até diminuiu a velocidade por conta de um outro ciclista que passou. Na sequência, quando ele foi virar, o acidente aconteceu. Ele disse que não conseguiu perceber, parece que o ciclista entrou num ponto cego. A situação aqui, infelizmente, é muito complicada. Acidentes são constantes aqui nessa entradinha do bairro Alicrim, aqui em Vila Velha. Porque é muito perigoso mesmo. Às vezes eu também passo por aqui, poder pegar o ônibus aqui, ou esperar uma colega minha. E eu vejo muitas coisas acontecendo. Um carro e freio em cima da gente, né, porque às vezes passa aqui também muito correndo. Então aqui é muito perigoso. Olha, o motorista do ônibus fez o teste do bafômetro e deu negativo. Sobre a sinalização, a Prefeitura de Vila Velha disse que o local está sinalizado de forma correta e que faz ações de educação no trânsito, principalmente em locais com grande fluxo de veículos, ciclistas e pedestres. O motorista que foi filmado fazendo uma manobra arriscada e quase atingindo uma pedestre em Vitória, pode ser multado. A Prefeitura vai pedir investigação à polícia. Repare na imagem. O motorista segue pela avenida e de repente faz uma manobra arriscada. Por pouco não atinge uma mulher que caminhava na rua. As imagens foram registradas na região do Parque Moscoso. Momentos depois, o mesmo motorista voltou ao local e repetiu a manobra, imprudente. O secretário de Segurança Urbana de Vitória afirmou que vai solicitar investigação da polícia para que o condutor seja identificado e punido. Nós iremos, inclusive, solicitar a polícia civil, a delegacia responsável pelos delitos de trânsito para investigar e, se possível, identificar esse autor desse delito. Essa pessoa poderá ser responsabilizada por um crime que pode levá-la, inclusive, a ficar condenada de seis meses a três anos de detenção. Além disso, terá suspensão da sua habilitação e pagará uma multa por infração gravíssima. Olha, na infração gravíssima, a multa prevista é de quase três mil reais. O motorista ainda pode ter o veículo apreendido e ter o direito de dirigir suspenso. Uma mulher foi presa acusada de aplicar o golpe do Boa Noite Cinderela. A vítima é o empresário que conheceu a suspeita por um aplicativo de namoro. O encontro entre o empresário mineiro, de 45 anos, e Cristiane Costa Teixeira, de 38, aconteceu no apartamento dele, em Jardim Camburi. O empresário é de Minas Gerais e está no estado para abrir uma empresa. E mal sabia ele que estava prestes a cair no golpe do Boa Noite Cinderela. O empresário mineiro contou o seguinte, que os dois tomaram uma garrafa de vinho que foi servida por ele. A segunda garrafa foi aberta e servida por ela, que insistiu bastante para que ele tomasse. E na primeira taça ele já tombou, ele já dormiu. Só foi acordar por volta das nove horas da manhã de quarta-feira. Foi aí que acabou descobrindo tudo o que tinha acontecido. Estava nu, trancada no quarto. Ele acabou descobrindo que a ladra levou tudo. Inclusive as chaves do apartamento, roupa, sapato, celular, notebook, relógio e o carro do empresário, que ela saiu de dentro do edifício dirigindo. O delegado Marcelo Nolasco, chefe do DPJ de Vila Velha, informou que o carro do empresário foi recuperado. Mas os outros objetos não. Marcaram um encontro por um aplicativo amoroso. Ela então chegou à residência dele e após tomar um vinho, ele sentiu uma tontura e desmaiou. E acordou apenas percebendo que seu carro havia sido subtraído, bem como vários objetos e eletrodomésticos de sua residência. A ladra acabou dando um depoimento aqui na delegacia completamente diferente do da vítima. Justificou dizendo que ao chegar até o apartamento do empresário mineiro, os dois transaram. Só que o empresário queria algumas coisas, sexualmente falando, que ela não aceitou. Ele ficou agressivo. Ela então pediu emprestado a chave do carro para ir comprar bebidas. Mas não soube mais voltar para o mesmo endereço. Acabou indo então para a casa de um amigo em Barra Mares, Vila Velha, que fica a 26 quilômetros de distância de Jardim Camburi. Quando o empresário conseguiu se livrar lá pela varanda do apartamento, conseguiu pedir ajuda, ele acionou a empresa de rastreamento que encontrou o carro nesse local. E chegando lá, a polícia foi acionada e prendeu a ladra, que acabou sendo autuada por roubo. Essa versão não convenceu o delegado plantonista, mesmo porque se assim fosse, ele não teria reclamado da subtração do seu veículo e de outros objetos. A mulher já está no presídio. Mais rigor para punir motoristas bêbados é o que prevê um projeto de lei aprovado em Brasília. A dona Tânia Maria Ferreira, de 56 anos, estava conversando com uma amiga e com a neta no colo quando foi atingida pelo carro nessa rua, no bairro Santa Rosa, em Cariacica. Ela ficou prensada entre o muro e o veículo. Morreu na hora. O filho estava no trabalho quando soube do acidente. Quando nós chegamos aqui, vimos a cena, minha mãe já era óbito com buracos de tanto tamanho no peito. Maria de Fátima Soares tinha 48 anos, voltava do trabalho com a filha e uma amiga. Elas estavam de bicicleta quando foram atropeladas. Numa rua de Rio Marinho, em Vila Velha, a Maria de Fátima não resistiu. A amiga que estava junto com ela e ficou ferida, contou como tudo aconteceu. E ele fez igual faz com boneco. Ele jogou uma de cada vez para cima. Ramona Pergamini Toledo, 19 anos, estudava fisioterapia. Para pagar o curso, ela trabalhava como entregadora. Estava parada no Sinal, na Lindenberg, em Vila Velha, a 250 metros de casa. O motorista perdeu o controle, atingiu três carros e, na sequência, jovem. Ela foi lançada para o canteiro central. Morreu na hora. Dor para a família. Uma tragédia dessa a gente não esquece fácil, não, né? Ramona, Maria de Fátima, Tânia Maria. Em comum, todas foram mortas por motoristas que estavam bêbados. Segundo o Código de Trânsito, os causadores desses acidentes podem pegar de cinco a oito anos de prisão. Mas a maioria nem vai para a cadeia. Pode cumprir penas alternativas. Mas isso pode mudar com a alteração na lei. O especialista explica. Se ele pegar uma pena de cinco a oito anos, pelo menos no semiaberto, ele vai ter que cumprir um pouco da pena. Ele não vai sair livre para cumprir essa prestação de serviço à comunidade. Ao mesmo tempo que o novo texto do Código de Trânsito parece ser um pouco severo, quando trata aí das punições a motoristas que dirigem alcoolizados, quando a gente olha na questão da suspensão da CNH, parece que a situação ficou um pouco mais frouxa. Hoje o motorista vai perder a carteira se ele fizer 20 pontos. Mas a partir de abril, se o texto for aprovado, ele vai perder a carteira se fizer 40 pontos. Se o motorista tiver 20 pontos, ele vai ter que tomar duas infrações gravíssimas para ter a carteira suspensa. Com 30 pontos, uma gravíssima. E 40 pontos, nenhuma gravíssima. Então, para o condutor cometer 40 pontos, vai ser muito difícil. Lembrando que as multas leves e médias vão ser convertidas em advertência, que agora também aprovou isso. Esses são só alguns dos diversos pontos que podem mudar no novo Código de Trânsito, que se for aprovado, deve começar a vigorar já em abril. Sobre as mortes causadas por motoristas alcoolizados, a emenda que não abre mão da prisão foi proposta pelo senador capixaba Fabiano Contarato. Na visão dele, uma vitória para as famílias da Ramona, da Maria de Fátima, da Tânia Maria e de tantas outras que perderam entes queridos. Essa é uma vitória de toda a sociedade. O Congresso Nacional está corrigindo uma injustiça, porque infelizmente no Brasil, eu sou testemunha, trabalhando à frente da Delegacia e da Lície de Trânsito por mais 10 anos, que no Brasil, o único condenado em matéria de trânsito é a família da vítima, que sofre pela dor da perda e pela certeza da impunidade. É verdade. A seguir, você confere aqui no TN2, uma família teve que se abrigar em um centro comunitário por causa da chuva na serra. Agora imagens ao vivo para você do trânsito, ali na reta da Penha. A gente já volta. Este menino que aparece aqui no LED ajudou a salvar a família. O Cauã alertou os pais momentos antes de a casa dele ser atingida por um deslizamento de terra. Praticamente tudo ficou para trás. Ficou igual a roupa, dois racks, geladeira, que são três geladrinhas que estão dentro de casa lá. Colchão e roupa do corpo. Foi o que sobrou para Seu Valdete e a família. A casa deles veio abaixo na tarde de ontem. As fortes chuvas causaram um deslizamento de terra e o barranco não resistiu. Praticamente metade da estrutura virou escombro. Se não fosse o Cauã, um dos filhos de Seu Valdete, a história seria ainda mais trágica. O menino de 10 anos viu uma rachadura na parede. Achou estranho e foi correndo avisar o pai. Eu vi o rachado, chamei minhas irmãs primeiro. Aí depois elas falaram assim para eu chamar meu pai. Aí eu chamei ele. Aí falou com minha mãe. E aí tirou as coisas do nosso quarto. A família mora no bairro Diamantina, na Serra. Depois do aviso do filho, o pai botou todo mundo para correr. Levaram o que deu para levar. O mais importante, salvaram as vidas do casal e dos quatro filhos. Momentos depois, a casa desmoronou. Eu fiquei preocupado, né? Porque ele é um quarto filho, né? Nós tínhamos saído nas pressas. Aí não peguei quase nada. Roupa, roupa de cama, a fralda da minha neném. Dificuldades para a família e para os vizinhos também. Todos estão com medo. Porque aparentemente, a situação ainda amedronta todo mundo. Uma rachadura imensa numa parede que está inclinada e pode desabar a qualquer momento. A situação ainda é bastante perigosa por aqui. A terra está molhada, lama, muito barro. E nós estamos numa casa que fica logo ao lado, abaixo da que desabou. E a situação aqui é bastante complicada. Essa família escapou por pouco. Se não fosse a parede ali que segurou a terra, essa casa também teria vindo abaixo. Na residência, mora uma idosa de 93 anos que não gravou entrevista. Mas a família está bastante assustada. Ao lado, mora seu Francisco, que diz que foi obrigado a construir um muro de arrimo do próprio bolso. A defesa civil também condenou a casa dele. Lá atrás da minha casa, fiz dois muros pequenos. Se eu fosse esperar pela prefeitura, minha casa tinha caído há muito tempo. Segundo Fabiana, a promessa de um muro de arrimo para o terreno dela também existe. Mas agora, não adianta mais. Falou assim que a prefeitura está liberada. E disse que eu não sei se está liberada, por que não fez? Olha, a secretária de habitação da Serra falou sobre a situação da família. Vamos ouvir. Em relação à família da dona Fabiana, o imóvel foi interditado na noite da quarta-feira do dia 23. A família foi atendida no mesmo dia pela Secretaria de Habitação, no qual autorizou que essa família procurasse o imóvel para entrar no aluguel social. O atendimento foi finalizado nesta manhã e a família já está com autorização para procurar seu imóvel para entrar no aluguel social. Bom, agora vamos às informações da pandemia de Covid-19 no Estado. Em 24 horas, gente, sete pessoas perderam a vida. Novos casos registrados foram 760. Vamos ver os números gerais aqui na tela? Em quase sete meses de pandemia, nós já temos 127.368 casos confirmados, 3.459 pessoas perderam a vida e o número de curados é de 117.243. O número de curados de ontem para hoje, ou seja, em 24 horas, foi de 706. No retorno do TN2, você vai ver família vive em casa condenada três vezes pela Defesa Civil em Cariacica. Agora imagens ao vivo do trânsito ali na Avenida Beira Mar. A gente volta bem rapidinho, viu? Uma família está tendo que morar em uma casa condenada pela Defesa Civil. O imóvel está com várias rachaduras. Vai ser difícil recuperar as noites perdidas. Dessa vez, até que a chuva não fez grandes estragos por aqui. Mas mesmo assim, ela é um pesadelo para Karen, que ainda se recupera do último temporal. A manicure está com a casa condenada pela Defesa Civil. A casa da Karen já foi condenada três vezes pela Defesa Civil. A última vez foi em novembro do ano passado. Por conta da forte chuva, a terra cedeu e acabou levando junto o muro. Karen ficou fora de casa por dez meses, mas teve que voltar. Novembro do ano passado, o barronco do sumo da minha casa caiu, cedeu, e a gente saiu de casa porque a Defesa Civil condenou a minha casa. Falou que a gente tinha que sair e eu saí. Consegui uma casa no bairro e saí. Só que a gente teve que retornar. Já tem dez meses que a gente está fora, tivemos que retornar. E a chuva veio e a gente está dentro de casa, correndo risco. Karen estava com o marido e os três filhos em casa quando viu tudo acontecer. A casa dela tremeu e quando ela olhou pela janela, viu o muro ir embora junto com a terra. Ela teme que a cena se repita. E a gente não tem como custear um aluguel. A minha mãe é faxineira, hoje ela está trabalhando, ela não quis sair da casa desde novembro. É um misto assim, eu não posso ficar, mas eu não tenho para onde ir, então eu tenho que ficar. Por aqui ainda dá para ver as marcas deixadas pelas chuvas. Além das rachaduras, existem marcas que não conseguimos ver, apenas sentir, como o medo. O medo é dormir e acordar debaixo de um monte de escombro. Porque os meus filhos eu tento colocar o mais seguro possível, mas eu e o meu marido a gente tem que continuar no quarto. Dormir com o olho aberto e tentando, se houver algum barulho, a gente sair correndo. A família até chegou a colocar uma lona para tentar amenizar a situação. É assustador, mas é uma coisa que a gente não tem muito o que fazer. Tudo que estava ao meu alcance eu fiz. Eu fui na justiça, eu fui na prefeitura, fui na defensoria pública, eu tenho uma linha especial, eu ia com ele no colo. Onde me mandaram eu ia. Mas até agora eu não tive nenhuma resposta, nada foi feito, continua tudo do mesmo jeito. Olha, nós temos uma resposta para você. A prefeitura de Cariacica disse que na próxima semana vai enviar uma equipe ao local. Agora é hora do esporte. Aqui no TN2 teve libertadores aqui na TV Tribuna. No clássico gaúcho, o Grêmio levou a melhora em cima do Inter. Aos 27 do segundo tempo, o PP dominou na entrada da área e finalizou no canto esquerdo, sem chances para o goleiro. Final Grêmio 1, Inter 0. Já o Palmeiras foi até o Paraguai para enfrentar o time da casa, o Guarani. Mas o confronto em Assunção terminou em 0x0. Semana que vem tem mais, viu? A gente fica por aqui. Uma boa noite para você. Até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri